Alô, alô! Beleza! O álcio está desligado no OBS Bem-vindos a mais uma live do Raptor Gaming Agora a gente começa a Old RPG Fest Então é um festival que a gente quer fazer aqui no canal de RPGs antigos do Play 1 e do Play 2 Se vocês olharem aqui embaixo tem toda a programação das séries que a gente quer fazer E essa é uma delas, inclusive essa está explicada quais são os jogos que a gente vai jogar Então são RPGs do Playstation 1 e do Playstation 2 que a gente quer jogar aqui Bom, começando pelo Valkyrie Profile Ele não é cronologicamente o primeiro jogo da série Valkyrie Profile Ele na verdade é o segundo, o primeiro cronologicamente é o do Playstation 2 Valkyrie Profile Symmetra Esse aqui a galera chama de Lanet Porque depois saiu uma versão para PSP dele que chamava Lanet Porque você joga com a Lanet e no Play 2 você joga com a Symmetra Bom, é... Sem mais relongas, vamos começar a série Esse RPG é maravilhoso Eu nunca joguei, então é um blind playthrough Backseat Gaming Hints totalmente liberado Não se preocupem com isso É... o importante é todo mundo se divertir Vambora, tá que legal Bom... Bom, vamos jogar no normal Tem a mesma quantidade de finais Do outro Bom, acho que a gente pode começar por aqui O que acontece isso é porque eu tenho que mexer alguma coisa aqui nas janelas do Twitch E aí quando eu vou voltar para o jogo ele dá esse problema Não dá nada demais, a gente arruma na hora O jogo é baseado na mitologia nórdica, tá? Valkyrie Profile realmente tem a ver com as valquírias da mitologia nórdica Valkyrie... 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 Amém. Tudo são bonita. Pra época mesmo. Amém. 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 Eu vou ter uma olheir. Bem-vindo à Valhalla. Você parece que você está esperando por alguém Claro, eu estou esperando por você, Leonard Eu estou esperando desde que minha irmã Freia me disse que você estava voltando Há isso muito tempo? Você está bem? O jogo com dublagem não era tão comum assim na época, aquilo era só isso o jogo O primeiro Final Fantasy com dublagem foi o X do Playstation 2, o Playstation 1 eles não tinham Nem o 7, nem o 8, nem o 9 O Resident Evil tinha, o Silent Evil tinha Mas não era uma coisa óbvia que todos os jogos iam ter como hoje é, como no Play 2 já era O Homem de Valhalla O Homem de Valhalla Eu estou aqui, Lord Odin, ao seu serviço Stand, Lenith Você não tem necessidade de nos sentar como um doutor em Midgard Eu entendo Escala da família Eu estou horrível de te ver novamente Você já foi perdida E você? Lenith Valkyrie Eu não te chamaria, as grandes das três goddesses que governam o destino, sem bom causa Sim, meu senhor O head de Mimir me disse que Ragnarok, o fim do mundo Todo jogo em torno de anárdica traz o fim do Ragnarok, a principal história, eu acho Parece que nós, os Aesir, não poderíamos evitar a guerra com eles Nós precisamos de guerreiros Você vai viajar para Midgard, o mundo abaixo, e procurar os seres humanos É minha honra, senhor, te servir Eu espero grandes coisas de você, muito bem, então Freya? A frase do Gandalf Eu espero grandes coisas de você Eu vou pagar Essa mistura que o Play 1 tinha entre arte fixelada e gráficos assim Principalmente feito de luz, era do caralho Eu vou te juntar em sua viagem abaixo, mas eu tenho que voltar antes de muito tempo Você, mas recentemente, se despertou E eu me enviaria de você alone Isso é o trabalho humano Uma palavra? Sim, a palavra de Midgard. A palavra de souls wonder about. Locked in caves of flesh. Está na hora de eu ensinar você sobre quem você é e qual é o seu papel. Vamos nessa. Você escuta alguma coisa? O que você está falando? Você tem um poder que é só seu. Feche seus olhos e abra seu coração. Se concentre e escute. Você vai entender. Perde start para começar a concentração espiritual. Eita. Sentindo que... O que você está falando? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Apesar da minha vida? Apesar da minha vida? Apesar da minha vida? O sistema de batalha desse jogo é bem complexo. Artolia, vamos ver. Sim, você ouviu? O que é isso? Isso é o seu poder. O poder de ouvir o sofrimento, a raiva e a esperança dos humanos que estão perto de morrer. O poder de ouvir as suas almas chorarem. Essa é a sua tarefa. Levar as almas desses que partiram... Desses que partiram. Eu tenho que procurar entre as almas dos que partiram e ver quais são os... Orve, os que são merecedores de se tornar heróis? Sim. Sim o quê? Vamos. Se nós formos mais perto, você vai poder sincronizar a sua alma com a deles. Então você entenderá mais. Beleza, vamos mais perto então. Almas humanas? Pegá-las para mim? Eita, os nomes que são doidos, né? Arngrin. Ajude-os. Você vai ajudar, não? Não vou falar nada. Olhão vermelho é porque o cara é pistola. Meu, o som desse jogo é muito alto. Eu não estou ouvindo minha voz. Essa fera é muito forte. Besteira. Saiam do meu caminho! Tem um botão aqui que abre os textos. Bolinha pula. Deixe-me te ajudar. Não jogo japonês mesmo, né? Você ficar do lado direito. Tá, vamo lá. Lesser Harpy. Harpy é o nosso inimigo. O HP dele. Nosso HP ali embaixo. Dois turnos. Quadrado e X. É a ação. X é o carinha de baixo. Quadrado é o carinha da frente. Já foi. Bem-vindo de volta, irmão. Ah! Você está bem? Sim. Sente-se. Você ainda está desenhando isso? A arte é muito mais que isso. Se você não pode vendê-la, então, pra que que serve? Eu não faço por dinheiro. Hum. Que seja. Irmão. É diferente. Diferente que a luta, que a guerra, que você simplesmente mata as pessoas. Quê? Eu não luto por dinheiro. Eu não luto por dinheiro. Eu sou um mercenário porque eu gosto. Do mesmo jeito que você gosta. Meu portfólio de voz não é tão largo assim. Vai acabar no próximo personagem que aparecer. Basicamente é mesmo pra todos. Eu nem me importo sobre me expressar, sobre expressar a eu mesmo. Me auto-expressar. Express myself. Me expressar. Diga, Roland. Qual a graça sobre fazer arte? Você pensa que é bobeira, irmão. Porque você está feliz com o que você tem. Pra mim, desenhar sempre foi um jeito de escapar desse corpo frágil que eu tenho. A real-time translate aqui. Na pau, hein. Sinto muito, irmão. Eu sei que a parte da razão que você luta é pra me ajudar. Eu vou deixar o dinheiro aqui. Essa estátua... É um presente de sua majestade. Eles deram para... Eles... Dão para o cara que mata mais pessoas em batalha. Caralho! Bom, tem medalha para quem mata mais gente na guerra, né? Acho que... Tão diferente assim. Princesa! Não é de uma princesa tão amável e tão jovem, que vai um dia controlar todo o país. Perder o seu temperamento dessa maneira. Silêncio, Lambert. Eu não vou ficar aqui quieta e aceitar abuso de pessoas como você. Ó, empoderamento aí, ó. Não podemos permitir esse comportamento de um mercenário. Princesa Gelanda, ó. Você precisa... Você não precisa se preocupar com você. Você não precisa se preocupar com esse assunto, princesa. Eu vou tomar conta de tudo. Não. Ficou doidona, hein? Oi, achei que ela ia dar nas costas dele com essa parada. Oi, ah, quer não? Obrigado a você. Graças aos seus esforços, os bárbaros se foram. E entre vocês, eu acredito que o maior guerreiro de todos é Sir Arngrin. Hum, um cara diferentão já. Vestido de outro jeito, já. Aquele cara cola de pólo na reunião com todo mundo de camisa. Pra você, eu dou um presente em dinheiro e essa estátua. Olha o tamanho dessa introdução. Foram 20 minutos. Embora eu estou certo que o... Que o mercenário... Que seja bom para o mercenário... Que o gosto de um mercenário não é diferente que de um bárbaro. Caralho, filho da puta, preconceituoso. Ha, que maravilha. Eu te agradeço do fundo... Da minha... Do fundo do buraco em minha alma. Você pensa que isso... Ah, ele está pensando isso. Você acha que tudo isso... Que isso faz tudo ficar certo? Essa estátua barata não é nada mais que uma mentira. Ha, ha, ha. Acho que ele está rindo, né? Está rindo. Você é um rei tão tolo. O quê? O que você está... Eu não tenho tempo para essa farsa. Essa estátua parece muito com você. Você não acha? Pai... Via. Não perca mais o meu tempo com essa bobeira. Seu troglodita... Mal agradecido. Para fazer o meu pai passar por tanta barbaridade. 10 mil mortes não são o suficiente para você? Olha, ela fica pistola com a varinha dela assim, ó. Guardas! Peguem-no! O que estão fazendo? Bom, pelo que eu entendi ali. Foi aquela cena da batalha. Aí foi... Essa cena aqui. Não, foi a cena da casa. Aí a cena da batalha. Aí essa cena que passou. E aí essa cena agora. Pelo que eu entendi. Aquele cara arrogante. Tem que ter algum jeito de eu pegá-lo. Deixe-me pensar. Aquele cara arrogante. Tem que ter algum jeito de eu pegá-lo. E aí, moleque. Qual que é? Essa pintura aí. Sai ou não sai? Sente-se e relaxe. Ah, certeza que ela é disfarçada, né? Quer alguma coisa? Você não é... Quer dizer... Você é o poderoso ser Arngrin? Sim. Eu mesmo. Eu sou... Quero dizer... Meu nome é... Hmm... Jela. Jela? Sim. Quero dizer... Não. Jela... Meu nome é Angela. É... Cara, essa musiquinha tá muito triste. E... O que você quer de mim? Dona Angela. Eu vim... Pra oferecer um trabalho pra você. Não sei se você tá falando sério. Você tem tempo, irmão. Por que não fala com ela? É... Minha dublagem aqui tá tipo teleclass. Tá uma coisa horrível. Hehehe. Mas tá legal. Tá divertindo. Então... Onde estamos indo? Vamos... Ah... Pra um desses restaurantes. Você conhece algum desses estabelecimentos? Valeu... Anconcon. It's Buckter. 3T. Shedup59. Skillsquad. 3D Gaming. Meu filho pra ser pelo Host. Bem... Esse lugar aqui... É bom. É o melhor que você vai conseguir em Artolia. Jardim. 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 Não. Um lugar assim. Posso pegar seu pedido? Eu não tenho ideia. Olha... 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 Olha o jeitão do maluco na mesma. Vamos ver. Eu vou ter... Vou querer isso. E isso. E isso. Ei... Você gostaria de alguma coisa para beber? Hum... Isso. Isso. E um disso. Ei... Você vai comer tudo isso? Por que não? Por que eu comeria? Eu só quero o que eu... Eu só vou pedir o que eu quero e levar o resto. Comer o que eu quero e deixe o resto. Comer o resto. Ei, Louis Falls. Oi, lá. Obrigado, mano. Obrigado por ter participado na Twitch. Rápido um novo amigo esse dia para vocês também. Espero que isso seja uma rap. Eu quero jogar esse jogo há um tempo agora. Então... Você quer me contratar pra quê? Oi Doutor, por que a gente não conversa enquanto comemos? Ficou pistola, chamou ele de gerente. Alguma coisa que você não gostou? Olha, ficou pistolona, bateu com a cabeça na mesa. Algo que eu não gostei? O que é essa carne? Está crua. Mas, senhora, se chama sashimi. É clássico da cozinha Yamato. O que é essa sopa? Cheira muito mal. Senhora, isso é o melhor da cozinha Yamato. É a sopa miso. E o que é isso? É um monstro. Vocês estão fazendo eu comer bebês Krakens? Mas, senhora... Isso é um polvo. Você serve monstros aqui? Eu te garanto, senhora. Eu nunca fui tão insultado na minha vida. Ah, e agora minha garganta... Que tipo de água é essa? Sake. Você quer me envenenar? Como ousa? 10 mil mortes não são suficientes para você? Apagou. Eu tenho certeza que era saqueiro. Sua conta, senhor. Ha, 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 ha. Sim, por favor. Depois de 30 minutos de introdução... Tá. Tá aqui, né? Então, isso aconteceu depois. Isso aconteceu... Antes que você pudesse ouvir o que ela queria? Sim. Prin... 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 Tch... Tchelanda? O que está acontecendo? Bem... Eu sei que ela veio aqui disfarçada para me contratar para um trabalho. Ela é muito orgulhosa. Ela é muito orgulhosa. Hum? Você está falando enquanto dorme? Esse... Quebrador de... Juramentos? 10 mil mortes não são o suficiente para você? Ah, é só falar isso, mira velho. Tipo... Um mantra dela. Então é isso. Eu entendi. Um... 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 Onde eu estou já anoiteceu É Eu tenho que ir Tudo bem se eu voltar amanhã para fazer minha oferta? Sim, claro Uma oferta Provavelmente algum tipo de vingança Pelo que eu fiz para o seu pai Quando ela vier amanhã Vou me desculpar com ela O jogo é amanhã, não começou You're late Então O que você vai me oferecer dessa vez? Eu sei que é de última hora Mas eu preciso que você ajude Outro entregador Que? Pelo amor de Deus Vocês estão perdendo meu tempo para isso? Vamos O pagamento é bom Então Você o fará? Carga perigosa? Bem Eu farei Mas eu quero 5 mil Meu preço Dobrou Tudo bem Então É um trato Sério? Bem Se você diz Aproveitando Quem é o outro cara Que você pegou Para se juntar comigo Você vai encontrá-lo Logo Eu não sei o que esse cara está chegando As long as eu consigo As long as eu consigo Eu posso mais Amém.